Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira E hoje nós temos uma notícia triste pra dar pra vocês E qual seria essa notícia? Só digo depois que vocês darem um like no vídeo Tá no título? Tá no título Pior Gente, a Menegote não vai mais produzir a betoneira querida aí do mercado Que é a betoneira Menegote 120 litros Eu subi disso algum tempo atrás E a gente tá fazendo um vídeo pra vocês E tentando aí explicar pra vocês Talvez eu não tive nenhum retorno da Menegote Mas tentando chegar a uma conclusão de por que não existe mais a linha da Menegote 120 litros Gente, a gente sabe que hoje a gente vive numa sociedade muito consumista E a gente tem um termo que se chama obsolência programada Que é referente, o nome já diz tudo, né? A peça tem que se tornar obsoleta num determinado período de tempo Pra que a gente consiga, através da compra de um outro item Continuar com a empresa produzindo material Esse termo obsolência programada Faz jus ao nosso comércio mundial hoje em dia O consumismo, ele apresentou esse problema Porque a meu ver é um problema De apresentar produto em cima de produto E o produto que é produzido hoje é um produto simples Muito simples Que aonde, por exemplo, deveria ser levada uma solda Corrida é só um ponto de solda ali Parece que as coisas são feitas pra serem destruídas hoje em dia E o consumismo nosso é justamente isso que proporcionou ao longo do tempo E a gente consegue ver, inclusive a gente teve um vídeo há um tempo atrás Aí falando sobre a história da betoneira Como as betoneiras antigas eram muito mais reforçadas que as betoneiras novas E isso a gente consegue ver na maioria das máquinas hoje Tem um padrão de fabricação Que se segue naquele padrão pra que em um determinado período se estrague E, obviamente, as pessoas como a gente Nós não somos fabricantes A gente, de certa forma, lucra com isso Oferecendo aí a manutenção E com relação à betoneira da Menegote A gente consegue ver que eles pararam de fabricar a 120 litros Talvez por um caso muito específico que a gente possa imaginar aqui conversando Como eu falei pra vocês, não falei com ninguém da Menegote Não sei exatamente por que eles pararam de fabricar Mas eu posso, talvez, imaginar E eu quero repartir com vocês isso Pensem no seguinte Uma betoneira 120 litros Com o fundo estampado conforme existe hoje na Menegote Comparado a um fundo estampado da 250 litros da Menegote A 250 litros e a 150 litros ou 120 litros Passam pelo mesmo processo de fabricação de tambor A mesma estampagem tem que se fazer no tambor da 120 litros Tem que se fazer no tambor da 250 litros O mesmo processo A soldagem também tem que ser feita Diminui um pouco a velocidade porque o quadro é um pouco menor Pontos menores são dados Então a gente pode começar a entender O que pode acontecer ali por eles tirarem a 120 litros de fabricação Mas a 120 saiu de linha e entrou aí uma outra betoneira no lugar Que é o modelo 130 litros com o tambor de polímero Ela é o mesmo preço da 150 litros A 150 litros continua sendo fabricada E essa de polímero que a Menegote tem Essa 130 litros Ela tem uma coisa a mais Que é a questão aquela de desmontar toda a máquina E a máquina pode servir toda ali Toda a estrutura da máquina vai dentro do tambor Tu pode botar atrás do carro e levar a máquina pra onde tu quiser Tem essa praticidade aí com relação a isso Eu não sei, não conheço a betoneira Nunca vi, não sei se é boa Mas a Menegote é uma das melhores máquinas hoje em dia Então acredito que eles não vão botar pra quebrar alguma coisa assim Eu tenho minhas ressalvas quanto ao tambor de polímero Mas eu não vi a máquina e não posso falar nada pra vocês A 150 litros que tem aqui Que eu tô olhando pra ela É o modelo que vai continuar no mercado Tu tem a mesma função aí de trabalho quando tu vai fabricar uma máquina dessa Por exemplo, 150 Do que uma 120 E tu consegue muito mais valor em cima de uma 150 do que de uma 120 Gente, a maioria das vezes uma linha é parada de fabricar Porque não se dá o devido lucro que podia ser dado Então provavelmente aí a gente não tem um lucro muito grande E aqueles que conhecem de betoneira sabem do que eu tô falando Não existe quase lucro nessas betoneiras Para as fábricas que fabricam hoje em dia aí nessas betoneiras pequenas Então é por isso que as betoneiras fabricadas pequenas Elas são simplíssimas Porque tem que se diminuir o maior custo possível Para conseguir se ter algum lucro em cima O mercado hoje é muito competitivo E tem muita gente, gente, que vem aqui e procura uma betoneira Olha uma betoneira Menegote E compara com outro tipo e outra marca Outro modelo que não dá pra comparar Existem marcas e modelos hoje Que tu compra a máquina hoje e amanhã tá quebrada Então tem que cuidar muito com isso na hora de comprar Na linha da Menegote a gente já sabe agora Que não existe mais a linha 120 litros Entrou no lugar a 130 Mas ainda existe a 150 para comprar Vai ser aí que vai tomar o lugar provavelmente da 120 Porque vai ter muita gente que vai ficar ali com medo Daquele tambor, né? De plástico, né? Que eles chamam de plástico O tambor de polímero E a gente tem que ver o que vai acontecer Inclusive tem vídeos na internet aí falando Sobre a linha com o tambor de polímero aí da Menegote Vamos ver o que vai dar E vamos prestar atenção no mercado aí Pra ver o que vai acontecer com essa nova linha Talvez se eles voltem a fabricar Não sei, é muito provável que não Porque geralmente quando se sai de linha Sai mesmo Então esses modelos que nós temos hoje aqui Um último modelo, né Gu? É 120 litros A gente vai saber que essa é a última que a gente tem pra vender E a 150 vai tomar o lugar aí E a gente vai continuar vendendo a 150 Vídeo explicativo pra vocês Espero ter ajudado a cada um de vocês com mais esse vídeo E a gente se vê no próximo vídeo E aí